Atenção, esse aqui é um aviso muito importante sobre a minha série Naruto Shippuden Eu não estou seguindo a história do anime em si Eu só estou pegando alguns personagens importantes, algumas batalhas importantes e trazendo dentro dessa série Porque isso aqui não é uma série focada em machinima Então não tenho porque eu estar seguindo a história do anime detalhadamente, beleza? Então espero que tenha respondido a dúvida de todos e mano, bom vídeo Bem, o que você fez com a Duda cara? Meu Deus, na moral, velho Como tu teve coragem de fazer essas coisas, mano Tu é loucão mesmo, mano, tu não pensa nem um pouco, velho Pra que fazer essas coisas, mano? Fala comigo Caraca, mano, tu é forte pra caramba também Mano, por que tu fez isso, velho? Por que tu tá destruindo Konoha? Que Konoha fez pra você fazer isso, mano? Na moral, pra que? Caraca, velho, tu não parece ser tão forte como todo mundo fala Mano, eu tô muito... Nossa, velho Mano, você vai pagar pro que tu fez, mano Na moral, velho, pra que tu fez isso, mano? Volta aqui, velho Caraca, velho, por que tu fez isso, mano? O que te levou a destruir Konoha? O que tá te levando a pegar o Naruto, velho? Mano, você matou o Sasuke, velho, você tem noção? Tem noção do que tu tá fazendo? O mundo ninja vai virar contra você Caraca, caraca Ah, então você tá começando a se revelar? Por que você não fala nada? Por que você... Me diz, me dá um motivo pra você querer destruir Konoha Estava tudo em paz, cara Nossa, eu tô falando sozinho aqui Também tenho meus jutsus Toma Filho da mãe Cara, eu tô muito... Mano, sério, cadê a Duda, mano? Cadê a Duda? Você usou aquele golpe nela O mesmo golpe que você usou pra destruir tudo aqui, mano? Cadê? Cadê? Troca, 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 troca Aonde você... O que você fez com ela, mano? Você matou... Mano, não sei se você matou ela, mas eu tô... Que ódio, mano! Mas eu também falei pra ela não ir pra cima, velho Mano... Eu vou acabar com a sua vida, mano Eu vou acabar com a sua vida Eu vou acabar com você Eu vou destruir você Do mesmo jeito que tu destruiu o Konoha Não sei o que você tá fazendo, mas eu preciso correr porque eu tô quase... Ah Não vai Eu vou acabar com tudo isso Eu vou dar a minha vida nem que for preciso pra fazer isso Eu tô com muita, muita, muita raiva, mano Eu quero matar você Eu só quero fazer isso Matar você Cadê? Ah Meu pai Ferrou 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 Eu não sei como sai disso Ah Saiu Uh Sai Caraca, mano, tu é muito forte, mano Ai, ai Que ódio Cadê? Que isso? Caraca Ah Mano, tu não vai dizer que tu vai usar aquele troço de novo Mano, eu preciso correr, eu preciso correr Ah Ah Vai explodir tudo de novo Essa foi por pouco, mano Foi por pouco Desgraçado Volta aqui, mano Caraca Caraca Meu Deus, você não acaba seu chakra nunca, não? Vem cá Você não vai ficar assim, não Eu quero saber o que você fez com a Duda Eu preciso saber o que você fez com ela Vem aqui Ah Ferrou, mano Ferrou, ferrou, ferrou Meu Deus do céu, mano Por que que eu sou tão fraco assim? Essas horas a Cube não me ajuda Eu não vou desistir nunca Vem cá Vem Mano, por que você não fala comigo? Por que você tá fazendo isso, mano? Por que você entrou aqui pra destruir tudo isso aqui, mano? Eu estava jogando, tudo de boa Tudo na paz aqui, mano Todo mundo feliz, sossegado Aí não Tem que entrar uma pessoa e querer fazer uma organização Tudo de novo pra destruir tudo Legal, legal, legal Essa é a sua ideia, cara Muito da hora mesmo Parabéns pra você, mano Está de parabéns Mas eu vou acabar com sua raça, mano Eu vou deletar você desse mundo Eu vou acabar com você, mano Você não vai fazer nada aqui Ai, ai, ai Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre Então ele vai explodir tudo de novo Corre, corre Meu Deus, ferrou Ferrou, ferrou Eu não aguento ele Eu não consigo peitar ele Eu sou um lixo Eu sou um lixo É isso que eu sou Eu não consigo peitar ele Não adianta Não adianta É impossível Olha isso Nossa senhora Essa foi pro pouco Meu Deus Essa foi pro pouco Rapaz do céu Não dá, mano Da onde esse cara entrou? Da onde ele possui tanto poder assim? Meu caneco Meu caneco Ferrou Ele tá arrebentando a boca do balão Olha isso Esse cara é o que? Mortal? Ele é Deus? É isso? É isso que você é? É isso que você quer se tornar? Nossa senhora Ferrou Nossa, cara Eu não faço nada com você, mano Você não reage Meu caneco Preciso, mano Não posso desistir, velho Acho que só depende de mim aqui Vai, vai, vai Vai Pegou Consegui? Meu Deus Não, ele tá aqui Caraca Não adianta, mano Não adianta Ele não acontece nada com ele Ele sempre não acontece nada Nada, nada, nada Sai, 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 sai Sai de perto de mim Não acontece nada Eu tô desistindo Sério, mano Pra que isso, velho? O que você quer? Você quer tudo dinheiro do servidor? Ah, tudo dinheiro, mano Mas para, velho Não destrói tudo, mano Isso aqui era tão divertido Você acabou com a diversão De muita gente, mano Tu fez isso, cara Na moral Na moral Tu é um lixo, mano É sério É sério Nossa Meu, meu Que isso? Que isso? Desgraçado, mano Vou acabar com a sua raça, mano Eu tô falando Eu vou conseguir acabar com a sua raça Ai Droga, droga Droga Eu não faço nada com ele Sério Ele deve estar brincando Caraca Mano Eu preciso correr, mano Preciso vir E recuperar um pouco do meu chakra Esse cara Ele é impossível É impossível É impossível um treco desse Não é humano Você não é humano Você não é nada Você 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 é o admin Você é o admin Não é possível Não é possível Você Você é o que, mano? Sai Sai Vem cá Mano, tô ficando furioso Conta pra mim o que você fez cadudo Pelo amor de Deus Fala que ela tá bem, pelo menos Que isso? Que isso? Meu Deus O que você é, mano? O que você é, velho? Não é possível, mano O que você é a reencarnação do Pain Por que, mano? Por que você, mano? Por que esse troço tem que voltar? E você tem que seguir a minha mitologia dele, mano Por que isso, velho? Por que ele pode fazer diferente? Você é um ótimo ninja Você tá no nível de ser um Hokage Mano, fala comigo, velho Meu Deus do céu, mano Pra você que ela não abre a boca Não deve ter microfone Não é possível Eu tenho que correr, mano Acho que ficar nessa coisa Eu vou morrer Eu vou acabar morrendo Eu vou acabar morrendo Eu já tô vendo Eu já tô vendo isso Eu vou acabar morrendo Nossa, se for por pouco Eu vou morrer desse jeito, mano Eu vou morrer Eu simplesmente vou morrer desse jeito Vem cá, mano Vem cá, vem cá Eu não posso desistir, mano Você não vai falar Porque você não fala Que você fez cada um Não dá, não dá, velho Eu preciso correr Eu preciso correr Eu preciso sair daqui Eu preciso achar ajuda Eu preciso achar alguém Eu preciso recuperar meu Meu chaco Eu preciso conseguir A minha energia natural Pelo menos que eu tive que usar Na hora que ele usou De novo Aquele Chino Tem seis Estilo Sei lá Das quantas destruição Do mundo De acabar com tudo Eu preciso sair correndo Eu preciso correr Eu preciso recuperar minha energia natural Eu preciso dar um jeito, mano Porque talvez com aquilo Eu consigo Fazer ele ficar Cansado Talvez Eu não sei, mano Mas eu preciso procurar a Duda Agora meu foco É procurar a Duda Mas onde que ela pode estar, mano Eu sei que ela tem Jútero Transporte Então Ela pode ter usado Na hora O Jútero Transporte Que deu aquela Mega explosão Que ela foi louca Igual uma de governada Sem cabeça Meu Deus do céu Por que ela fez isso também Eu falei pra ela não ir Eu falei Volta 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 Eu berrei Eu falei Volta Por favor Você vai morrer Você vai ser deletado Servidor Você não vai poder jogar mais Mas não Ela não me escuta Nunca me escutou Mas enfim Tudo bem Tudo bem Ok Na hora de pensar nisso Eu só preciso saber Pra onde que ela foi Pra onde com o Tia aí Pra onde Começa aí Que eu preciso Recuperar logo uma energia E se eu achar ela Acho que nós dois juntos Nós talvez até consegue Tirar ele da vila Não sei se nós consegue Matar ele Mas eu acho que não Acho que matar não Pra ele estar um nível Muito acima Muito, muito acima De nós mesmo É absurdo O nível que ele tem Que está acima Peraí Mas aonde que ela pode estar Essa é uma questão Que eu preciso pensar aqui Aonde ela pode estar Hum Não faço a mínima ideia Cara Não tenho ideia De aonde Ela está Mano Eu não faço ideia Sério Sério Mano Deixa eu pensar Pensa 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 Já sei Peraí Eu vi Eu vi o contorço Passando aqui Tô sentindo Que ele está Vindo para Se esconder Meu chakra Velho Calma Ela deve estar Vindo para o Deir É isso É óbvio Óbvio Não tem Não tem Onde Velho Não tem onde Não tem cabimento Só pode ter aqui mesmo Será que ela usou Teletransporte para cá Preciso saber Se ela usou Teletransporte para cá Mas aonde Pra onde Velho Aqui eu estou seguro Aqui o O Pain não vem Não vai vir para cá Espero Espero Mas aonde Será que ela pode estar Mano Peraí 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 Meu Deus Meu Deus Duda 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 Você está aí Duda Duda Fala comigo Duda Meu Deus do céu Não é possível Que ódio Que ódio Que ódio Ela não responde Ela não está Velho Pera Se soltar ela aqui Como deitada Sem reação Quer dizer que ela morreu mesmo Não velho Por que que eu não tenho poder Eu quero mais poder Eu preciso De mais Poder Que raiva Vou destruir tudo Vou destruir tudo Eu vou acabar com tudo Eu vou destruir tudo Skye, Skye, eu... então, eu vou dar um jeito de voltar Só que pra isso tu tem que controlar a Cube, não fica assim Mesmo que tu não consiga voltar ao normal Tu tem que tentar controlar ela pelo menos Tu tá destruindo o Konoha Sendo que o nosso objetivo é proteger, não pode ser igual ao Pain Tu tem que procurar ele, porque eu vou dar um jeito de voltar pra gente salvar Konoha Mas eu não consigo Esse chakra é muito forte, não dá Você vai conseguir, eu confio em você Você vai voltar? Bom, eu vou voltar, eu prometo Eu não sei o que eu faço Você só precisa controlar a Cube Pain, eu vou acabar com você Custe o que custar Próximo episódio, batalha final Tchau Tchau